Fala meu camarada e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal Domingão, o canal Flazueira. Eu estou chegando com tudo na tarde desse Domingão com duas notícias urgentes. A primeira delas é que o Flamengo está aí liberado para voltar aos treinamentos. E a segunda é um acordo que o Flamengo fez com o Sindicato dos Trabalhadores para minimizar a demissão de funcionários no clube. Então acompanhe o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando. No rubro negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se você é torcedor do Flamengo ou se você é um cara que gosta do Flamengo, gosta de saber o que se passa no maior clube do Brasil e do mundo, se inscreve aqui nesse canal, o Flazueiro. Nós todos os dias trazemos notícias do Mengão e mantemos vocês bem informados. Botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve e aciona o sino da notificação. Além disso, dá o like aí no vídeo porque o teu like também ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento aqui no YouTube e eu conto muito com vocês. Já começo o vídeo já falando dessa notícia que o PVC trouxe agora na tarde desse domingo. Estou gravando aqui esse vídeo em caráter urgente. E eu já começo o vídeo falando sobre a volta dos treinamentos dos clubes de futebol. Antes, deixa eu te perguntar. Sua opinião vale e vale muito. Eu gosto, eu sempre fico ali lendo os comentários, dou alguns corações e tal. Eu queria saber a sua opinião sobre a volta do futebol. Você é a favor ou você é contra? Algumas pessoas são contra, outras pessoas são a favor. Eu queria saber a sua opinião. Você que está assistindo esse vídeo, vai lá embaixo e comenta. Se você é a favor, coloca porque você é a favor. Se você é contra, coloca porque você é contra. Lembrando que a sua opinião é importante e respeitada, independente de for diferente da minha. Vamos falar agora dessa informação que o PVC trouxe na manhã, na tarde já desse domingo. O que acontece? O presidente Rubens Lopes, presidente da Fergie, deve nos próximas horas liberar os clubes, não só o Flamengo, mas liberar todos os clubes do Rio de Janeiro para voltar aos treinamentos. Mas terá algumas regras, alguns procedimentos que terão que ser seguidos. Eu vou passar para vocês quais são esses procedimentos e vou falar para vocês como é que o Flamengo vai se comportar aí nessa volta aos treinamentos. Começar aí de sexta-feira, quando o técnico Jorge Jesus deu uma entrevista e defendeu a volta. Ele falou, olha, eu acho que precisa voltar, a gente tem que aprender a conviver com essa situação aí que está rondando o mundo. Palavras do técnico Jorge Jesus. Como é que o Flamengo vai se comportar? O Flamengo vai separar grupos de quatro em quatro jogadores que treinarão em horários diferentes, em campos diferentes e em espaços diferentes. Vai funcionar assim, por exemplo, vai ter o grupo do Gabigol. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Vai ter o grupo do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Tule. Vai ter o grupo do Rafinha, que é Rafinha, Felipe Luiz, Renê e João Lucas. Vai ser separado assim, dessa forma, de quatro em quatro jogadores. Vai ser dessa maneira separado, vai ter o grupo do Arão. E os jogadores treinarão em um espaço só para eles, só para esses quatro. Jogadores não poderão se alimentar no CT. Então aquela resenha que tem na hora do almoço, que fica todo mundo ali no restaurante, comendo junto, isso não vai poder acontecer. Além de treinos na academia também estão suspensos. Então não vai ter aquela resenha que sempre tem, futmesa, aquela resenha que jogadores ficam, aquilo também não vai ter. O Flamengo vai seguir rigorosamente todas as recomendações da OMS, todas as recomendações do Ministério da Saúde. E vai seguir rigorosamente a paralisação do governo do Estado, que não permite a aglomeração. É por isso que não vão ser permitidos treinos com mais de quatro jogadores. Quatro em quatro, em grupos diferentes, em espaços diferentes. A ideia do Flamengo é voltar já nos próximos dias. Vale lembrar que nesse final de semana foi testado toda a comissão técnica, jogadores e familiares dos jogadores passaram pelo teste. Graças a Deus não saiu nada aí de irregular com ninguém. Todo mundo testado e aprovado. Vou falar aqui a notícia do PVC, porque apesar de estar liberado, existem três exigências que são insubstituíveis, que são, como é que eu posso falar? Incontestáveis. Tem que ser seguidas. A primeira, comprometimento com a saúde e a vida alheia mediante ao cumprimento de diretrizes das autoridades competentes. É o que o Flamengo está fazendo. Está se comprometendo com o jogador, fazendo teste, separando o treino de quatro em quatro. Direitinho. Segundo, obediência às organizações governamentais. É o que o Flamengo está fazendo. Não está causando aglomeração. Está dividindo o treino. Quatro em quatro. Não vai ter aglomeração. Não vai ter nada. Terceiro, segmento de procedimentos e protocolos técnicos e científicos recomendado para proteção individual e coletiva. Então, provavelmente, provavelmente, os jogadores vão ter que usar álcool em gel, vão ter que usar máscara quando não estiverem ali no trabalho, vão ter que seguir rigorosamente todos os procedimentos de proteção, tanto coletiva como individual. Isso aí vai ter que ser acordado desse jeito. O Flamengo vem entrando em contato com times da Alemanha. Até o Juan tem facilitado esse contato com os clubes alemãos, que foi a primeira liga, a grande liga do mundo, a voltar a treinar. Acredita-se que o campeonato alemão, o torneio alemão, os jogos do futebol alemão, retorna no dia 16 de maio. E há uma expectativa também para o campeonato carioca voltar no dia 16 de maio. Eu trouxe a informação aqui ontem para vocês que existe, sim, a possibilidade do futebol voltar agora em maio e, inclusive, ser disputado lá em Brasília, no Mané Garrincha, também seguindo todos os protocolos, seguindo todos os cuidados, tomando todas as providências possíveis, fazendo de tudo aí para que nada saia errado. existe essa possibilidade. Ah, Guilherme, mas é uma possibilidade que vai acontecer e, se é concreto, só o tempo vai conseguir dizer. O governador de Brasília já colocou o Mané Garrincha lá à disposição do Flamengo, à disposição dos clubes todos, não só do Flamengo, mas à disposição da Fergie, para que o campeonato carioca termine lá em Brasília, claro que sem público, sem aglomeração, tomando todos os cuidados possíveis. Vamos falar agora dessa situação aí envolvendo negociação do Flamengo com o sindicato, com demissões e tudo. Gente, infelizmente, eu vou falar mais uma vez, infelizmente, aqueles 62 que foram demitidos não vão voltar para o Flamengo. Muita gente aí pediu, mas agora não vai voltar, pode ser que depois que passe isso tudo, eles voltem. E eu torço muito, eu torço demais para que o Flamengo recontrate essa galera. Eu quero muito que o Flamengo recontrate todos eles, todos eles, quando passar tudo isso aí, que o Flamengo recontrate essas pessoas. E informações aí são dadas de que o Flamengo entrou em um acordo com o sindicato para poder diminuir o salário dos outros trabalhadores e diminuindo o salário desses outros trabalhadores, não demitiria mais. Então, tipo assim, não haverá outra demissão em máximo no Flamengo, foi aquela de 62, que eu estou muito chateado, eu sou totalmente contra, eu acho que a demissão, na minha opinião, é a última alternativa a ser tomada, é a última decisão a ser tomada, é a demissão. Eu acho, sou até a favor da questão da redução do salário, sou a favor da redução do salário dos jogadores também, principalmente dos jogadores, eu acho que, tipo assim, quem tem mais perde mais, quem tem menos perde menos. Ah, todo mundo vai perder. Beleza, todo mundo vai perder, mas quem tem mais que perca mais para minimizar a perda do que tem menos. eu vivo assim, sabe? Então, o Flamengo entrou em um acordo para não haver outra demissão em massa e não vai, segundo aí, essa informação, não teria outra demissão. Está em acordo lá com o sindicato, o sindicato aprovou a redução do salário dos trabalhadores, e os jogadores chegaram a um consenso aí com o clube também para diminuir o salário deles. Agora, mais uma vez eu falo, eu acho, na minha opinião, já dei minha opinião aqui algumas vezes, que a demissão é o último estágio, é a última decisão, é a última das consequências a serem tomadas. Mas é aquilo, não adianta só eu falar, eu até estou orgulhoso demais da torcida do Flamengo pelo movimento que fizeram, com respeito a todas essas demissões, estou orgulhoso demais, é assim que tem que ser. Quando a gente for contra alguma coisa, for contrário, vamos dar a nossa opinião. Isso, para mim, vale e muito. E espero que o Flamengo repare o erro, que na minha opinião foi um erro, espero que o Flamengo repare o erro, e que, quando passar isso tudo, que recontrate essas pessoas, e também espero que a mídia, que tanto noticiou que o Flamengo demitiu e tal, que a mídia também, com a mesma hombridade, com o mesmo empenho, venha noticiar que o Flamengo recontratou essas pessoas. É isso, certo? Então, rapaziada, o de hoje foi isso, não é inscrito no canal. Pô, mano, vocês não se inscrevem no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal, aciona o sino, deixa o like, porque isso é importante, e é importante demais para o nosso trabalho, é importante demais para o nosso crescimento. agradecer a vocês por tudo, e agora, eu acho que vai voltar, se Deus quiser, beleza? Comenta aí se você é a favor ou contra a volta do futebol. Tamo junto, rapaziada, valeu, e... já sabe, né? É nóis.